Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à segunda série de Whitebeard Challenges aqui no canal. Vamos ter The Revolutionary Army, se vocês ainda não viram o do Whitebeard já fiz todos no canal, vocês podem passar lá se tiverem alguma dificuldade para ver esses vídeos. Se não, se vocês estão a vir já provavelmente ainda não fizeram ou precisam de novas equipas para ser mais eficientes. Antes de irmos ao gameplay, vocês têm aqui no Econel agora o painel com todas as informações que vocês precisam de saber para passar este desafio. Tem aí a vida de todos os inimigos, tem aí os efeitos mais chatos que eles aplicam e tem também o dano que eles dão. E no gameplay, como vocês podem ver, é uma equipa de Double Bullet. Temos a Smoothie, temos a Big Mom, temos o Struzan e temos o Montetor. A equipa é relativamente fácil de construir, vocês têm aí dois, aliás, sim, têm aí um, aliás, que é a Big Mom com um Free Play Unit e tem aí o resto que saiu toda a patch da Big Mom quando ela saiu. Portanto, se vocês não tiverem estas, podem facilmente substituir por outros personagens. Aqui no primeiro Stage, como é habitual nos Gap Challenges, vamos derrotar aqui o inimigo da cor da nossa equipa para ter os especiais todos. No segundo Stage temos o Kuma. O Kuma vai meter um Defense Buff muito grande de dois turnos. E aqui vamos usar o Montetor para não só tirar o escudo, como também dar Affinity Boost a todos os nossos personagens. Sem ser os Bullets não vão dar muito dano, como vocês podem ver, é relativamente pouco, mas os Bullets vão derrotar o Kuma facilmente. No Stage 3 temos a Robin com 4 Raparigas. Aqui vocês vão levar Binds nos Capitães por 3 turnos, 5 turnos, aliás, mas baixa por 2 turnos com os Sockets. E tem as 4 Raparigas. Aqui é muito importante vocês derrotarem as Raparigas no primeiro turno, ok? Porque senão cada uma vai dar Despair de 6 turnos. Que basicamente acaba com a vossa run. Portanto, é muito importante vocês derrotarem as Raparigas no primeiro turno. E depois têm 3 turnos para derrotar a Robin antes que ela faça algo que seja muito difícil de passar. Portanto, aqui como vocês viram derrotar as Raparigas, usem o Ultimate da Smoothie para tirar o Bind e também cometerem Matching Orbs nos Bullets para ser mais fácil derrotarem e matam a Robin. No Stage 4 temos o Ivankov e o Inazuma. Este é o primeiro Stage que se vocês precisarem vocês podem dar Stall, ok? É muito importante matar o Ivankov primeiro. Têm 2 turnos para matar o Ivankov. E têm, basicamente, se quiserem dar Stall no Inazuma podem dar. A única coisa do Inazuma é que a partir do terceiro turno ele vai dar Swords, Bind, durante 10 turnos, ok? Portanto, se vocês tiverem a fazer esta equipa, vocês conseguem derrotar os dois. Facilmente, como vocês podem ver, podem levar um hit do Ivankov se quiserem porque eu no terceiro turno vai meter um buff que eu não me lembro qual é porque eu não cheguei a esse ponto mas acaba a vossa run. Portanto, é muito importante vocês não chegarem ao terceiro turno e matarem o Ivankov em 2 turnos. Aqui no 5º Stage temos o Morway e a Belly Berry. Acho que o Morway tem um escudo de 5 milhões. Eu meti no painel no princípio, portanto, vocês viram. E tem a Belly Berry. Vocês aqui vão ser obrigados a atacar o Morway. A Belly Berry ataca para 10 mil e só tem 1 milhão de vida. Portanto, aqui vocês vão usar o Special do Amig Bullet. Não usem o vosso porque tem o suporte do Akain. Eu aqui dei um Missile que basicamente me deixou um bocadinho, mas consigo matar no turno a seguir. Como vocês podem ver, não tenho Matching Swat ainda naquele Bullet, mas o escudo já saiu. Portanto, agora é mais fácil. Aí está. Portanto, aqui consigo matar os dois com o Special do Bullet. Stage 6. Temos o 2º Stage onde vocês podem dar Stall, ok? Temos o Windberg e temos o Carasso. Portanto, vocês aqui se quiserem dar Stall, podem dar Stall no Carasso. É muito importante vocês derrotarem o Windberg em 2 turnos. O Carasso, a única coisa que faz para além de atacar 2 em 2 turnos é meter Special Bind durante 3 turnos no seu 3º turno. Portanto, 3º turno, 2º, está no painel. Portanto, vocês viram. E vocês aqui, o que podem fazer com esta equipa é usar o Special do Struzan para ter Full Matching Swat durante 3 turnos. Curarem-se um bocado e ainda conseguir derrotar os dois ao mesmo tempo. Portanto, é relativamente fácil. E chegamos ao último Stage. O último Stage é contra o Sab e a Koala. São só 1 unidade. E aqui vocês, basicamente, é fácil, ok? A única coisa que eles fazem é tiram os buffs que vocês trazem para este Stage. Dão Burn durante 5 turnos e tiram algo como 30% da vossa vida. 50% da vossa vida, oh yes, desculpem. Vocês aqui vão usar o Ultimate da Smooth para tirar 1 turno de Burn. Não é necessário vocês aqui darem só porque vão usar o Special da Big Mom. Vão usar o Montor para tirar o outro Burn e para estar ainda Affinity, que também é desnecessário porque vai tirar com a Big Mom. E aqui, por fim, usam a Big Mom. Usem só o Special do Akaino a seguir, ok? Vocês vão perder as G-Orbs, mas é necessário para terem o dano do Bullet. Espero que tenham gostado. Este foi o desafio strength. A seguir temos o resto das cores. Portanto, estejam aqui no seu canal. Se ainda não subscreveram, façam. Se ainda não gostaram do vídeo, façam também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.